Lógico, com certeza me dá a responsabilidade a mais, mas eu também estou preparado para isso, eu vim para cá para fazer o meu legado e vou fazer de tudo para que esse ano seja um ano bom para mim, para o esporte também e o ano que vem a gente possa estar na primeira divisão mais uma vez. Deu para ouvir a torcida pedindo você no jogo? Se ouviu, o que você pensou e trabalhar também com a torcida, com apoio é sempre bom, né? Ouvi, lógico que ouvi e ninguém ali estava mais ansioso que eu para entrar, para bater na bola no jogo oficial, senti o cheiro da grama e senti o calor da torcida também e como falei, o sentimento de gratidão ao esporte primeiramente, à torcida também e agora é continuar trabalhando para pegar a continuidade. Teve, lógico que teve, né? Com a conversa da torcida, o torcedor às vezes não entende esse tipo de coisa, mas eu tive paciência, graças a Deus estou curado. E queria deixar gravado aqui também o agradecimento aos fisioterapeutas, aos médicos do esporte também, que deram tudo de si para me recuperar. Foi um mês, então espero agora não ter mais lesões e seguir em frente na nossa caminhada. O Guto, desde quando chegou, vem conversando comigo, né? Eu passei por um momento difícil aí, durante um mês, machucado. Cheguei são aqui, né? Vale a pena dizer. E machuquei aqui em três semanas depois de treinamentos. Desde quando ele chegou, ele conversou comigo, falou que conta comigo e realmente vai ser um processo, né? Mas minha genética é boa, vou continuar trabalhando, já estou trabalhando junto com um grupo forte e agora é continuar para que durante o ano a gente possa ter muitas alegrias aqui. Foi bom, não criei grande expectativa para a estreia, porque foram poucos minutos, mas deu para sentir, né? O calor da torcida, muito bom. Estou muito agradecido por isso também. E, logicamente, pelo resultado também, né? Os companheiros, nós treinamos muito durante a semana, sofremos juntos também. E nada melhor do que um resultado largo, para a tranquilidade, para preparar para a semifinal. Foi? Não vi, não vi. Mas eu também, querendo ou não, é uma motivação a mais para mim continuar trabalhando. A qualidade do grupo é muito grande e a concorrência esse ano vai ser muito grande também. Então, eu tenho que trabalhar para buscar a titularidade durante o ano. Obrigado.